Oi pessoal, tudo bem com vocês? Hoje vim trazer pra vocês aqui a cidade de Mangualde, que faz parte do distrito de Viseu que é a cidade onde eu escolhi morar, né, junto com a minha família Espero que vocês gostem, tá bom? Vou mostrar os principais pontos pra você que tá aí no seu planejamento sei lá, escolhendo a cidade que você quer morar, o lugar que você quer morar pra te dar mais ou menos um norte, tá bom? Pessoal, eu quero mostrar pra vocês aqui o Palácio dos Consos de Anadia É muito lindo aqui esse palácio E assim, ele é gigante e tem as visitas também, tá? Só não sei os horários direitinho, mas tem a placa lá falando dos horários que pode visitar E é todo esse muro assim aqui E assim, o terreno em si é enorme Eu já fui uma vez lá, um pouco mais lá pra baixo, perto das aldeias E a gente consegue ver, tem uma plantação de uvas Gigante, gigante Aqui também onde nós passamos Aqui a gente já tá chegando no centro de Mangualde Onde nós passamos também, aqui nesse mesmo muro aqui do palácio Tem um centro de saúde, tá? Aí tem esse monumento aqui Eu vou mostrar pra vocês aqui Onde tem os bancos, onde tem a câmera, tá bom? É bem bonitinho aqui É pequenininho, mas é bem bonitinho Então desse lado aqui Fica a câmara Aqui, ó Aqui, a caixa geral de depósitos é um banco Aí aqui tem uns cafés Bem aqui no centrinho Aí tem uma pracinha E tem alguns brinquedinhos Pra as crianças brincar Aqui tem um novo banco Vou mostrar um pouquinho mais pra vocês da praça Aqui eu sempre pego os meus filhos pra poder brincar Porque tem balanço E o piso ele é emborrachado Então mais pra proteção Na moto passando Mais pra proteção das crianças Sei lá, se cair pra não ter tanto impacto Pra proteger um pouco Do mesmo lado aqui do novo banco A gente vai passar aqui Vou mostrar pra vocês Tem a segurança social Tá vendo? A segurança social Você consegue tá fazendo O NIS, né? Na verdade você faz o NIS online Solicita online e vem retirar aqui Pessoal, acabei não falando Mas ali onde a gente passou Que tinha o novo banco A caixa geral de depósitos Do lado da caixa geral de depósitos A mesma calçada Tem o BPI Tá? A gente vai entrar aqui numa zona Que é a parte de escolas Tá bom? Biblioteca municipal A escola E a gente vai passar agora No estádio municipal Bastante árvore Como eu falei pra vocês Bastante verde Não sei se vocês perceberam Mas onde a gente passa Tem bastante Placa de ônibus Aqui é a escola secundária Nessa escola aqui Eu vim Porque aqui também fica O agrupamento de escola De Mangualde Eu vim pra fazer a matrícula Do meu filho E ele não vai ficar nessa escola Ele vai ficar na escolinha Pré-escola, né? Que fala Mas é aqui também Que eu vou vir em julho Pra fazer a matrícula Da minha menina Que tem oito anos Que ela já tá no terceiro ano Não consegui fazer ainda Porque Cheguei aqui no No mês No mês passado Final do mês passado E já tava E já tava em provas, né? A avaliação Então acabei não conseguindo A vaga pra ela Mas ela começa em setembro E aqui essas ruas E aqui essas ruas São bem simpaticasinhas, né? Umas casas lindas também Vou mostrar pra vocês Mais um pouquinho Aqui, gente Tá vendo? A junta de freguesia Aqui você vem pra fazer O atestado de morada Que é um documento Atestando mesmo Onde você mora Tem o seu endereço Número Enfim E aí você usa pra Por exemplo Quando eu fui tirar o meu nisso Eles solicitaram O meu atestado de morada, né? Aqui nessa rua Tem uma academia Bem aqui, ó Ali, ó Uma academia Aqui na esquina É uma espécie de hot fruit Mas tem também alimentos Eles vendem Aqui É onde ficam os ônibus Aqui saem ônibus Pra Aveiro Pra Viseu Pra Anelas Aqui Esse edifício aqui Amarelo Estabelecimento Enfim É o mercado Não vim aqui ainda Tá? Ó Mercado Municipal Não sei o que Que vende aí Que seja o que Costuma vender no mercado Mas qualquer dia Que eu vim aqui Eu vou Gravar pra vocês Tá bom? A gente tá indo aqui Sentindo agora É O santuário Senhora do Castelo Já mostrei pra vocês Já fiz um videozinho Né? Quem não assistiu Vai lá Vou colocar aqui Nos cards É um vídeo rapidinho Mostrando pra vocês Tem várias escadinhas Lá em cima Tem a igreja Muito lindo E é um ponto Assim Bem alto Acredito Assim que seja Um dos pontos Talvez Mais altos De Mangualde Hoje o tempo Tá meio Tá Parece que vai chover Aí tem ondas Que abre o sol Aqui também Tem bastante É Casas bonitas Aqui também Nessa mesma avenida É Do lado aqui Esquerdo Tem as ruínas Romanas Eu também gravei É Um vídeo Bem rapidinho Das ruínas Romanas Acho que foi até Um short Dá pra ter uma noção Mais ou menos Também vou ver Se eu consigo Deixar aqui Pra vocês Darem uma olhadinha Tá A plaquinha Das ruínas Romanas Olha o trator É né Nono O tratorzinho Aqui dá pra você Pagar umas penitências Porque tem Bastante escada Vendo Acesso é por aqui Gente Ó Você sobe Aqueles escadinhos E Muita Não posso falar Bastante Força De vontade Aqui desse lado É É a praia De Mangualdi Não tá funcionando Ainda Tá Não tá funcionando Acredito Que vai A partir de De Finalzinho de junho Início de julho Provavelmente vai voltar a funcionar Isso aqui deve lotar Tem estacionamento Então é muito Muito, muito, muito bacana É assim Gente É uma cidade pequena Né Uma cidade pequena Não tem shopping Se você quiser ir no shopping Você precisa ir pra Viseu Se você quiser ter mais opções De De Lazer Enfim Comprar Sei lá Algumas coisas Dependendo Você precisa ir até Viseu Viseu De carro Dá em torno aí De 15 minutos Pra você ir de carro Não Não é demorado Outra coisa também Aqui Não tem hospital Não tem Só centro de saúde Então O hospital Também Só em Viseu Tá Voltando aqui Né Só pra mostrar pra vocês Que eu tinha falado Aqui é a plaquinha Das ruínas romanas Tá vendo Você entra por aqui Vai até o final E consegue ver É Um pouco da história Né Da Da Aqui de Portugal De Mongualde Também Vale muito 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 A pena ir Aqui é o continente Esse continente É gigante Gigante E dentro dele Tem a Whartan Né Que tem eletrodomésticos Dá pra comprar Sei lá Televisores Levadeira Eletrodomésticos E eletrônicos Né Gente Uma curiosidade Aqui Em Mangualde É que não Tem semáforo Não tem Nenhum semáforo Nas rotatórias Tem umas setas Pra poder o motorista Identificar Né E ter que parar Pro outro passar E Na Na faixa de pedestre Que eles chamam Passadeiras Né É O A pessoa colocou o pé Né Eles já param Então tem muito respeito Aqui com os pedestres Tem um centro de saúde Tá Aqui em Mangualde Tem dois centros De saúde Aqui é o Centrinho Intermachê Intermachê Né Os principais mercados Aqui De Portugal Em si Né Pingo Doce Intermachê Continente Lidl Se souberem mais Coloquem aí nos comentários Mas é o que eu mais vi Né Então a gente já passou Pelo continente E passamos agora Pelo Intermachê Agora eu quero mostrar Pra vocês O Pingo Doce Né Que a gente já mostrou Intermachê Continente Aqui é o Pingo Doce Vendo Eu prefiro comprar No continente Porque é do lado De casa Né Então a gente vai a pé E Vim algumas vezes Aqui no Pingo Doce Mas foram raras Às vezes Mas tem muita gente Que compra no Pingo Doce Que gosta Porque tem Algumas Descontos Quando vai abastecer O carro Enfim A gente tá voltando Tá vendo Essa placa Aqui nessa plaquinha Tá escrito Zona industrial Tá bom Então tem uma zona industrial Aqui Não são Muitas fábricas Mas pra quem mora aqui Em Mangualde Tá pesquisando Tá procurando emprego Vale a pena Me dar uma olhadinha Tá bom A fábrica mais próxima Do centro de Mangualde É a PSA É a PSA Que é a fábrica da Da Citroën Né Então a gente tá voltando Então a gente tá voltando Aqui Aqui é O Corpo de Bombeiros É enorme também Aqui Outro mercado Também aqui O Lidl A plaquinha ali Logo na frente A gente vai passar Nunca vi Vim aqui no Lidl Não vim ainda Como eu falei pra vocês No continente Pedular de casa Aqui o Lidl Aqui tem uma associação Não sei se é uma Creche É uma obra social A plaquinha deve ser creche Do ladinho Botequim Já vim aqui Já comi um loxinho Mas assim É carinho Tá E aqui Gente Ó As finanças Tá vendo Onde você faz o NIF Vamos pro Santander E o que me chama a atenção Aqui É que A maioria das casas Se não Quase todas O muro É baixinho Sabe gente Porque Graças a Deus Aqui a segurança É o principal fator Né Tem Graças a Deus Assim Não tem nenhum caso De criminalidade Pelo menos eu Eu tô aqui um pouco Mais de um mês E não vi Nenhum caso Do tipo Né Então as pessoas Não tem essa preocupação De tá colocando grade De tá colocando Muro alto Enfim Esse monumento aqui Também é bem bonito Olha essa casa Que linda Muito linda Então foi isso pessoal Espero que vocês Tenham gostado do vídeo Tá bom Se gostaram Curta Comente Compartilhe Não se esqueçam De se inscrever No meu canal Não se esqueçam Tchau.